Nossa aula já vai começar! Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Olá turminha do Jardim 2, aqui é o Tite Edenio com vocês. Começando mais uma semana com nossa aula de inglês. E olha só, Tite tem uma novidade para vocês. Tite trouxe um amiguinho novo. É, nosso amiguinho novo. Lembra do Buddy? Olha aqui o Buddy, ó. Esse daqui é o Buddy, né? Ó, o Buddy... O Buddy tirou uma folga e o Tite trouxe o nosso novo amiguinho. O Lilico! Olha aqui o Lilico. Fala, hello Lilico. Hello turminha, aqui é o C, aqui é o Lilico com vocês. Olha só, gostaram do Lilico? Né Lilico, olha aí a turma aí. Ó. Então hoje o Lilico veio dar um, um hello pra turminha. Não, Lilico? E o Lilico também, ele vai apresentar uma música nova. É, uma música nova pra vocês dançarem, cantarem em casa, tá bom? E essa música que o Tite trouxe hoje... Mas olha só, antes de começarmos a nossa musiquinha... Fala aí, como é que vocês estão hoje? Vocês estão happy assim, ó? Então, rap, olha a cara do Lilico, mudou. A cara do Lilico tá assim, ó. Né? Sorrisão, emoji aqui, ó. Né? Tá todo mundo assim, que nem o Lilico? Rap, né Lilico? Ou... Tá todo mundo sede assim. Pode ficar sede? Não, não pode ficar sede assim, não. Tem que ficar o quê? Rap! E pra você que está sede, né? O Tite vai deixar uma musiquinha muito legal pra você, tá bom? E pra você que está happy, vai ficar mais happy ainda. É não, Lilico? É, porque essa musiquinha que o Tite trouxe é muito legal! É isso aí, essa musiquinha fala sobre o superhero. Olha só, olha a camisa do Tite. A camisa do Tite é a camisa do Capitão América, né? E tem outros tipos de heróis, fora o Capitão América. Qual é o seu herói favorito? Fala aí. E o seu, Lilico? Qual é o seu herói favorito? O meu herói favorito é o Homem-Aranha! Olha só, o herói dele é o Homem-Aranha. O meu é o Capitão América, olha só. E o seu, qual é? Isso aí! E aí, nós temos vários heróis legais, mas tem um super-herói que é mais poderoso, ele mora aqui, ó, dentro do nosso coração. É o Jesus Cristo! É o nosso super-hero! Então, eu quero que vocês fiquem com a nossa musiquinha do super-hero, enquanto a gente volta daqui a pouco com a nossa aula de inglês. Tá bom? Vamos lá! Aproveita e dance muito! É não, Lilico? Fiquem com a nossa musiquinha! Aproveita! Aproveita! A CIDADE NO BRASIL 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 Dá o, olha só aqui, o Violet, dá o Violet, né? Então, você vai lá na página dos adesivos, vai tirar a cor Violet, sacou aqui, ó, a cor Violet, e vai colocar aqui em cima, pronto. E a cor Yellow com a cor Blue? Qual é a cor que vai dar? Tá? Yellow e Blue, mistura, vai dar a cor Green, né? Aí dá a cor Green. Aí você vai lá nos adesivos, vai tirar a bolinha Green, tira a bolinha Green e volta lá para a página e coloca aqui, ó, na segunda bolinha. E misturando o Red e o Yellow, vai dar o, ó, o Orange, né? Então, vamos lá nos adesivos e tira a bolinha Orange, ok? E volta lá para a página e coloca aqui embaixo. Beleza? Muito bem, tá bom? E aqui, ó, você vai pintar o arco-íris. Olha só, você vai pintar o arco-íris de Red, de Orange, de Yellow, de Green, de Blue e de Violet, right? Enquanto vocês estão pintando o Rainbow, né? As cores do Rainbow, o Titi vai colocar para vocês o vídeo da musiquinha I Can't Sing a Rainbow. Eu posso cantar um arco-íris. Fiquem aí com a musiquinha. Red and yellow and pink and green, purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Listen with your eyes, listen with your eyes, sing with your eyes, sing everything you see. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Listen with your eyes, listen with your eyes, sing everything you see. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow with me. Red and yellow and pink and green, purple and orange and blue. I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too. Pronto! E aí, gostaram do vídeozinho da musiquinha? I can sing a rainbow. Eu posso cantar um arco-íris. Gostaram da musiquinha? É isso aí, turminha. Agora vamos passar para outra atividade. Olha só. Aqui é os adezinhos, é os stickers. Nessa atividade aqui, você vai treinar, você vai treinar em casa, né? As cores. Você vai pegar o lápis de cor e vai pintar, tá bom? Você vai pintar aqui as escalas, ó. O red, vai pintar todo o quadradinho de red, de red, red. Vai pintar todos os quadradinhos de orange. Vai pintar todos os quadradinhos de yellow. Vai pintar todos os quadradinhos de green. E todos os quadradinhos de blue. Você vai, essa atividade é para você treinar, né? A sua cabecinha, para você distinguir as cores em inglês, tá bom? Enquanto você está pintando o azul, você vai ficar pintando o quadradinho blue. E vai ficar falando blue, 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 blue. Enquanto você pintar o quadradinho amarelo, yellow, 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 yellow. Tá bom, turminha? Não esqueçam, não esqueçam de enviar a atividade para o teacher e corrigir pelo WhatsApp, tá bom? E também, qualquer dúvida, manda o WhatsApp para o teacher. E não esqueçam de se inscrever no canal. O canal não é meu, o canal é seu também. O canal do Teacher Daniel do Recanto. Você vai se inscrever lá no YouTube, né? Para o quê? Para que eu tenho que me inscrever, teacher? Eu assisto a aula aqui pela plataforma. Porque se for na casa e você não conseguir assistir a aula pela plataforma, você só clica, né? E você vai assistir a aula onde você estiver. No tablet, no celular, no notebook, no PC. Onde você estiver, você vai estar assistindo essa aula. Né? Bacana? Não tá bacana essa aula? Pois é. Então, se inscrevam lá no canal do Teacher do Recanto para você assistir as aulas também do maternal, as aulas do Jardim 1, Jardim 3. E até o quinto ano. Tem aula para todo mundo assistir. Tá bom, turminha? Olha só. Agora vamos para outra atividade. Segundo o cronograma. Lá para a página 29. Olha só que bacana. Essa atividade aqui, ó. Aqui nós temos um quadro. Isso daqui é um quadro, tá, turminha? Esse daqui é um quadro pintado pelo famoso pintor espanhol Pablo Picasso. Você conhece o Pablo Picasso? Não? Pablo Picasso é esse rapaz aqui, ó. Esse daqui é o grande pintor, né, do século passado, Pablo Picasso. Né? Ele já pintou várias obras. Não só essa obra que tá aqui. Tá bom? Esse daqui, esse quadro que foi pintado por Pablo Picasso. Aí você também pode ser um grande pintor, um desenhista, né? O que você vai fazer nessa atividade? Você vai completar a obra de Pablo Picasso. Olha só. Você vai fazer várias flores aqui, ó, e pintar. Você vai acompanhar, ó. Fazer flores onde não tem. Tá? Preenchei todos os espaços aqui, ó. Ó, fazendo bastante flores e pintando. Bem bonito. Tá? Vai completar os espaços. Não esqueçam, tá, de fazer aqui, ó. Puxa o galhozinho lá. O cara faz a flor. E faz outra florzinha aqui. E vai falando as cores em inglês. Tá bom? Então, tirem fotos e mandem o WhatsApp do teacher, o teacher enviar pra escola, pra ser postada no Instagram e no Facebook da escola. Pra você ficar famoso. Tá não? Tá bom, turminha? Então, essa foi a nossa atividade de hoje em inglês. E aí, gostaram? Gostaram da atividade de hoje? Da nossa aula? E vamos chamar o Lilico? O Lilico já descansou bastante, né, Lilico? Já descansou bastante. Então, vem pra cá, Lilico. Pra dar o bye-bye pra turminha. Bora lá. Venha. Pronto. Descansou bastante, né, Lilico? Então, um beijo pra turminha do Jardim 2. E o que, Lilico? E o que, Lilico? E bye-bye, turminha! E o que, Lilico? E o que, Lilico? Obrigado.